E aqui estou agora com uma carcaça suína. Para alguns, meia banda suína, tá? Onde eu tenho pernil, essa polpa inteira aqui de carne, paleta com a qualidade, nós temos um suíno no Brasil também, hoje tem uma polpa de carne aqui gigantesca. Aqui por trás a nuca, copa lombo sobre a paleta, né? Aqui o lombo, ou o carré. E aqui a costela, famosa costela suína, né? Que a gente adora no churrasco. Bom, gente, o que eu quero trazer hoje para nós é o seguinte, tá? Eu quero mostrar um corte que eu aprendi nas minhas viagens aí, que é do carré suíno, porém ele com os ossinhos limpinhos, tipo o carré francês, o short rack, french rack, que a gente chama, né? O short rack seria mais em cima, tá? Então eu quero mostrar o passo a passo do corte. Depois eu vou amarrar ele na mesa, vou limpar o alçinho direitinho. E depois vou assar também, né? Lá na churrasqueira de parrija, porque hoje a parrija está muito na moda, que é aquela grelha que eu vou botar a fogo depois e já mostro para vocês. Mas eu vou mostrar o passo a passo como é que se faz o corte. E também uma das coisas mais interessantes que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu já estou na estrada há uns 15 anos dando curso de cortes de carne, tá? E uma das maiores intenções aqui é mostrar para os clientes como é que eles chegam no açougue e pedem para o açougueiro, olha, eu queria fazer tal corte. E aí, olhando esse vídeo, você vai entender exatamente como chegar no açougue e pedir para ele fazer tal corte, tá? Até as amarrações e as coisas. Então vamos lá, tá? Sempre, né? Tem aquela boa faca. Faca boa, não precisa cheirar muito, é só alinhar o fio. Vamos lá, vou pegar aqui na parte de cima, olha, onde tem essa parte gordinha aqui do pernil e vou fazer um cortezinho. Olha, eu vou abrindo, tirando um pouquinho do couro junto e vou abrindo para começar a aparecer. Aqui já aparece um corte que eu gosto muito de fazer na minha casa também, que eu vou fazer num futuro vídeo, tá? Que é a fraldinha suína. Mas não é ela agora, tá? Então eu vou passar a faca, ó, passa a faca lá dentro e passo forte, ó. E a carne vai caindo, gravidade, né? Então, ó, vai caindo e ela vai trancar no primeiro osso. O primeiro osso de costela está aqui. Daqui para cá, que eu quero fazer o French Hack suíno, tá? Então a primeira coisa, eu posso retirar aqui, ó, o filé mignon, tá? Então eu vou botar a faca para o lado aqui e puxar, ó. Você faz assim, ó, dá uma dançadinha com a faca que já praticamente já separa quase todo ele. E se quiser puxar aqui, ó, tá? Já está com o filé mignon suíno na mão, ó. Só praticamente puxar ele, ó, tá? Puxar aqui. Ele é muito macio, tem que cuidar o corte que dá porque senão ele se arrebenta todo, tá? Saiu o filé mignon suíno, que é um belíssimo corte, mas eu vou tratar dele um outro dia, tá? Não vai ser hoje. Nessa peça, até já veio um pouquinho cortado o frigorífico, tomara que não apareça, tomara que não estrogue o corte que eu quero, tá? Então agora eu vou retirar aqui a parte que eu quero, tá? E vou terminar de trabalhar lá em cima da mesa, que é a parte do carré com um pouco da barriga junto, tá? Mas antes eu vou contar os ossinhos. Vou contar os ossinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu quero fazer com oito ossos, então eu vou colocar a faca no oitavo osso e aí eu venho devagarinho com ela, ó. Venho cortando. A carne suína é toda macia. Já cortei, ó, tá? E aqui eu vou virar a peça, então, pra fazer o corte por esse lado, ó, tá? E tem que cuidar porque a peça vai cair muito fácil, a peça vai cair bem rápido, tá? Então eu vou segurar a peça aqui, tá? E vou cortar, ó. Tá quase caindo. Então eu vou pegar o ganchinho, tá? Aqui ela tem um ossinho, mas eu não preciso cortar o osso. Porque, como eu falei, o suíno tem uma característica, ele é muito macio. Então aqui, gente, eu vou me dobrar, ó. Eu vou botar o osso junto, ó. Vou pegar o osso junto pra não ter problema de cair nenhum. Então tem um osso enganchado, não vai cair nunca, tá? E aqui eu corto, ó. Vou cortar mais forte. Corto mais forte pra cá e já vai quebrar, ó. Caiu fora. Essa peça aqui, eu também não vou trabalhar com ela hoje, tá? A peça que eu quero trabalhar é essa peça aqui de cima. Voltando pra cá, eu tenho o corte que eu quero, ó. O carré com a costela, tá? Então agora eu vou dar um outro corte aqui e aí eu vou pegar a junta, gente, ó. Aqui a junta, ó. Ó, pega-se a junta e... Se deixar vai cair já, ó. O que eu vou fazer, eu vou enganchar. Pão, não tem problema de cair. E, ó, caiu também. Essa aqui é a peça que eu quero trabalhar. Depois de ter tirado esta peça, daquela caça suína, e aqui na mesa da costela com o carré, eu tenho só o carrezinho e um pedaço da costela aqui. Eu quero fazer o prime rib suíno. Depois assar, colocar o corinho, deixar isso aqui maravilhoso. Em primeiro lugar, vamos tirar então as bananinhas e a parte da costela. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O lombinho terminou aqui, vou deixar um pouco de bananinha. Vou botar aqui, ó. Já venho furando assim, ó, pra separar a costela e a bananinha. O outro lado. Já vou pro outro lado, já marco aqui, ó. Eu quero tirar, ó. Ó, marquei o corinho. Vou lá pro outro lado agora. Está marcado aqui. Eu já vou fazer isso aqui, já, ó. Viro a faca e já está marcado. Bom, eu tenho a marcação aqui e aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar um pouquinho fininho em cima do couro, só pra deixar marcadinho, tá? Aqui a faca tem que estar afiada. Então, ó, vou segurar aí. Fiz um corte longo. Agora eu vou tirar esse pedacinho que alguns chamam até de barriga. Então a faca bate no osso e, ó, rapa bem em cima da costela. Ó, e está saindo. Ó, está saindo, ó. Tá? Agora eu vou te finalizar. Vai acabar aqui em cima do osso, ó. Vai finalizando. Vai finalizando, ó. E retira um pedacinho da costela sem osso. E agora eu fico com essa outra parte, que é o carré com os pedacinhos da costela. E eu quero limpar esse osso aqui pra ficar aquele carrezinho francês. Então vamos preparar ele agora. Vou medir aqui onde eu quero tirar, ó. E a faca faz isso aqui, ó. Porque eu quero tirar as bananinhas depois, ó. Então eu faço isso aqui de novo, ó. Só pra marcar aquilo que eu fiz por trás. Agora eu faço pela frente, ó. Marcando tudo isso, que normalmente a gente faz. A gente tira bananinha a bananinha. Mais ou menos dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Porém, o ossinho fica bem sujinho. Depois tem que estar limpando um a um. Eu quero ser mais rápido. Eu vou usar a técnica do barbante. Então nesse momento eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar bem no miolo da bananinha, ó. E vou cortar bem ao meio. Já tirei duas bananinhas desse osso. Olha como é simples depois de marcar o ossinho, tá? E sempre é interessante um porquinho bem gordinho, tá? Esse aqui não está tão gordinho como eu gostaria, mas o mais gordinho seria melhor. Hoje os suínos são muita carne, né? Genética e tal. Então eu vou, ó, espichar, tá? Estico o barbante e puxo a carne. Olha, desta forma. O ossinho fica limpinho. Vamos de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu usei oito ossos nesse corte, mas ele teria mais aqui. Teria quinze ossos. Normalmente o suíno tem quinze ossos. Bovino e o ovinho, treze. Mas eu peguei só oito, que pra mim é a melhor parte. E agora, olhem o que eu vou fazer. Vou pegar e tirar uma parte que se chama martelo, que é esse daqui. E também a parte do ossinho de trás. Vamos fazer essa segunda parte, então? Sem carne. Zero carne, tá? Agora vamos fazer uma amarração. Pra ele ficar top mesmo. Ele sai daqui no osso, mas ele dá uma enviasada pra travar o ossinho, o mesmo ossinho que tá aqui, ó. Vai o barbante por baixo e estica pelo lado de cá e traz ele, a gente, a osso aqui de trás. Faz aquela amarração aqui por trás, que eu não tô craque, eu tô treinando, mas ó. Vai travando, ó. E traz ele pra cá. Ó, sempre tentando deixar o nozinho um mais pertinho do outro. Amarração pronta, mas eu quero dar o toque final. Deixar ele perfeito. Olha aí, pro fogo, né? Com aquela estética. O barbante aqui tá certinho. Vou tirar aqui o que tá sobrando. Nesse outro lado também, ó. O último ossinho, ó. O ossinho tá caindo fora, então eu não quero ele aqui. Já sobrou, ó. Sobrou um prime rebe bem fininho, tá? Agora sim, meus amigos, ó. Pronto. Vamos lá? Então, aquele sal. Eu tenho usado só o sal para relheiro, mesmo para suíno. Aquela maneira bem simples. Notem um pouquinho a dificuldade desse corte, porque eu tenho um lado mais fino e um lado mais grosso. Aqui na parte da ponta, ó. Praticamente assado, porque o lado mais fino tava pra cima. Mas aqui, mais mole. Então eu tenho que assar mais esse, agora, do que aquele. E depois pro lugar. Mas onde tá meu garfo? Porque a questão de colocar o garfo, ó. Aí não está cru. Então olha a dificuldade. Eu tenho que assar esse pedaço aqui. E também assar essa parte. E depois pro lugar. Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar assim no forno lá, ó. Esse lado aqui, ó. Tá assado como eu queria. Presta atenção no detalhe, ó. Começou a separar um corte do outro, ó. Tá? O que começou a separar aqui, é senão que ele tá assado. Então agora, eu preciso assar essa parte aqui, o couro e o que está aí embaixo do couro. Como a minha churrasqueira de parrija, ela é bem forte. Se eu vacilar, eu vou usar uma outra técnica. Eu vou transformar ela agora numa churrasqueira de grelha normal. Agora aqui, bem encostadinho aqui, é onde vai ficar esta peça pra terminar de assar. Colocando aqui, pessoal, o corte tá bamba, ó. Então eu vou pegar um pedacinho de lenha e vou colocar no couro, ó. Pra purulucar aquele canto. E depois, lado de cá. Calceio com uma lenha e roda o relógio pra ver quanto tempo tá purulucar. Colinha aquela parte ali, ó. Olha como tá ficando. Olha o que aconteceu nos 20 minutos, ó. De fogo mais baixo, ó. Eu quero terminar de assar essa parte aqui. Vou colocar o calcorinho. E ao mesmo tempo que vai assando aquela parte ali, vai assar também a outra parte lá em cima que não está pronta ainda. Meus amigos, quase pronto. Cuidando pra não queimar e purulucando. Espera mais um pouquinho que eu vou dar o tempo todo que eu usei pra deixar essa maravilha um pouco mais bonita. Meus amigos, prestem atenção. Escuta o barulhinho. A dica é... Quer aprender a fazer esse corte? Quer aprender a assar dessa forma? Então, fica ligado no meu canal, Marcelo Bolinha Carnes, que aqui você vai aprender cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Um abraço do gaúcho e até o próximo vídeo que aqui tá bombando e eu tô louco de fome pra comer esse calézinho. Se liga! Tchau, 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 tchau!